O FUNDAMENTALISMO ISLÂMICO O fundamentalismo não é necessariamente uma postura agressiva. Ser fundamentalista quer dizer, no caso da religião, seguir a religião ao pé da letra. Isso pode ser uma postura pessoal ou pode se transformar numa questão política, numa questão social maior, quando alguém que segue essa linha resolve impor isso ao outro, seja de forma política, seja pela aprovação de lei, seja pela ação armada. Então é importante citar, primeiro, que o fundamentalismo não quer dizer necessariamente violência. E, em segundo lugar, que o fundamentalismo se expressa em várias religiões. Ele não é um privilégio da religião muçulmana. Gostaria de citar como exemplo um fato que ocorre na década de 90, que é a morte de um primeiro-ministro israelense por um judeu ortodoxo que discordava das visões, naquele momento, do acordo de paz que foi feito entre Israel e a Palestina. Existem outros momentos na história do cristianismo, por exemplo. A gente pega entre o final da Idade Média e quase começo da Idade Moderna, na Espanha da Reconquista, por exemplo, em que certas posturas religiosas não eram toleradas porque eram vistas como anticristãs. A gente vai ter isso na história dos Estados Unidos também, o fundamentalismo cristão é bastante importante. Mas, como geopolítica, como evento que nos interessa aqui, o muçulmano hoje é o que está em voga. Então existe o fundamentalismo não violento, a ideia de você levar adiante uma vida ao pé da letra em relação à sua religião. E esse já é um ponto interessante, não há um padrão. Existem visões fundamentalistas dentro da mesma fé. Lembrando que as religiões reveladas, as religiões que têm livros, principalmente, o livro pode ser interpretado de várias formas. Então a própria interpretação fundamentalista varia de um ramo para o outro dentro da mesma religião. Existem fundamentalismos no cristianismo, no judaísmo ou no islamismo. Na nossa área de geopolítica, na questão aqui que nos interessa, a gente vai falar, principalmente, da questão ligada ao Bin Laden e ao terrorismo internacional, que se convencionou chamar de terrorismo. Quando é que isso começa dentro do islam? Essa linha de raciocínio sempre existiu dentro do islam, a ideia de seguir a religião ao pé da letra, mas ela ganha força, ela ganha uma formulação teórica, especialmente a partir do século XIII. O islamismo se espalha muito rápido a partir do começo do século VII, chega no mesmo século VII, nós temos, historicamente, a entrada dos exércitos muçulmanos na Espanha, em 711, com o que hoje é o Estreito de Gibraltar, a travessia desse estreito, por um general chamado Tarek. E em 756, só para a gente ter uma referência, os muçulmanos chegam à China, a uma batalha em Talas, que é hoje China. Na época era a Ásia Central, não era território propriamente chinês, mas hoje é a China. Então a gente tem aí, entre o século VII e VIII, uma expansão muito grande do islam, sobre várias outras culturas, foi incorporando características dessas culturas, e alguns muçulmanos já são contra a incorporação dessas características. Quanto você deve ou não levar em consideração os costumes dos povos dominados? A partir do século XIII, isso começa a ganhar uma formulação teórica, num movimento que a gente chama de salafista. Salafia é uma palavra árabe que quer dizer os antepassados, aqueles que vieram antes. E existe aquela ideia de que a comunidade original muçulmana era mais pura, de que existe ainda hoje o que se chama do paradigma maometano, a tentativa de reproduzir a vida islâmica nos seus princípios, uma espécie de volta ao paraíso, que é comum também em outras religiões, a ideia de que o passado era sempre mais devoto, mais fiel, mais perfeito, mais próximo da perfeição. O salafismo é uma corrente que existe dentro do Islã e que deu origem a várias outras correntes. Uma delas vai surgir a partir de um pensador sírio, o que hoje seria a Síria, chamado Taimiyah. Ele é filho de uma família obrigada a fugir de Bagdá, depois que Bagdá foi atacada pelos exércitos mongóis. Isso é na metade do século XIII. E aí começa uma interpretação, segundo a qual, em grande parte, o que se enxergava como um certo declínio do mundo islâmico naquele período seria resultado do abandono da fé original. Então, Taimiyah vai começar uma escola de pensamento dentro dessa linha. Ele vem de uma vertente islâmica que já é mais conservadora, chamada vertente rambalita, que acha que não deve haver concessão aos costumes locais, que deve haver a manutenção da pureza da fé. E ele desenvolve essa teoria. E essa teoria se torna uma das visões do islã dentro da Península Arábica em especial, ainda ali no território original do islamismo, sem levar em conta as incorporações. O Taimiyah funda uma linha que vai gerar sucessores. Alguns desses se tornam professores nas escolas, principalmente de Meca e Medina. Então, no século XIII, a gente tem o surgimento de uma linha de raciocínio, de pensamento dentro do islã, que é bastante puritana. No século XVII, na passagem do XVII já para o XVIII, na verdade, um outro muçulmano de origem árabe, chamado Wahab, vai estudar em Meca e Medina essa visão do Taimiyah. Entre vários professores que existiam nas escolas religiosas, alguns eram mais liberais, outros mais conservadores, cada um tinha sua interpretação, e o Wahab vai se apegar a essa visão mais antiga. Na mesma época, estuda com ele lá, um indiano, que seria hoje a fronteira da Índia com o Paquistão, chamado Waliullah. Esses dois homens são fundamentais para a gente entender o fundamentalismo que a gente tem visto hoje, o Talibã e a Al-Qaeda. Os dois estudam juntos, os dois tinham ido à Arábia para fazer a peregrinação à Meca, o Raj, que é um momento que para o muçulmano fiel é muito importante, é um momento de purificação, ele costuma marcar, inclusive, um momento de virada na vida do muçulmano. Muçulmanos mais fiéis, às vezes, abandonam certos hábitos que eles consideram impuros. Ir à Meca, ir ao santuário, significa mudar de vida para muitos deles, então já é uma virada religiosa. O Wahab e o Aliullah se encontram nesse contexto, estudam as ideias do Taimiyah. O Wahab vai dar origem àquilo que a gente hoje tem visto, que é o chamado Wahabismo. Na Arábia Saudita, o Wahab vai acabar se aliando a uma família chamada Saud, que é a família que deu o nome ao país, e numa aliança religiosa e política, a linha Wahabita é adotada por essa família, que depois vai unificar o reino da Arábia e criar uma base sólida para o Wahabismo. Nós temos, então, no Iêmen, na Arábia, na Península Arábia, com uma visão bastante puritana do Islã, chamada Wahabismo. Essa é a linha do Bin Laden. O Bin Laden se dedicou a estudar essa linha, ele se encontra nessa linha. O outro parceiro de estudos do Wahab, o Aliullah, ele é de origem do que se chamava na época de Indostão, que seria hoje a fronteira entre a Índia e o Paquistão. E ele volta para o norte da Índia, para o que hoje é uma cidade chamada Deobande, e cria lá uma madraça, uma escola religiosa, com o nome da cidade. A madraça Deobande se torna famosa. também trazendo da Arábia essas ideias voltadas para uma leitura mais fundamentalista da fé. Lá vai se desenvolver também, entre aquela população do que hoje é a região dos Pashtuns, que são Metinia e Afegã, uma linha bastante fundamentalista do islamismo. Muito bem. Então nós temos correntes irmãs instaladas na Arábia e no que hoje seria a fronteira ali, Índia, Paquistão, Afeganistão, essa região. Séculos depois, vai haver um grande levante contra o domínio britânico em 1857, o chamado Grande Motim. Foi levado adiante por tropas que eram inicialmente, estavam inicialmente a serviço do Império Inglês, mas se revoltam, principalmente na região dos Sikhs, que são uma etnia ligada aí ao que hoje é uma região do Punjab, e da Índia e do Paquistão. E entre eles vai se desenvolver também, entre essas culturas e algumas outras da região, essa visão de Obande, que veio do arrabismo. Aí vai surgir, em grande parte, o que hoje a gente entende como a jihad, que é traduzida sempre como guerra santa, mas que tem um sentido maior. O sentido original de jihad é o sentido de esforço em nome da fé. E esse esforço pode ser entendido tanto quanto a melhoria do muçulmano como fiel, um muçulmano mais praticante, seria um muçulmano melhor. Se todos os muçulmanos forem muçulmanos praticantes, a fé islâmica é mais forte. Que é uma doutrina que você encontra também hoje, por exemplo, nas pregações do atual pontífice católico. O Bento XVI defende que o católico deveria seguir mais a risca o catolicismo e não fazer tantas concessões. Então perceba que existem inclusive pontos de contato interessantes. É polêmico, claro, mas é muito interessante. Muito bem. Jihad pode ser o esforço para uma fé melhor, uma fé mais ao pé da letra, mais fundamentalista, mas como a expressão, esforço em nome da fé, permite uma outra abordagem, pode ser também o esforço de expansão. E a expansão pode ser feita de forma armada, a Jihad adquire o sentido Guerra Santa. Nesse motim de 1857, a Jihad começa a ganhar essa conotação. A luta contra o domínio colonial inglês acaba se tornando uma luta santa. E aí a gente tem, lá onde hoje é o Afeganistão e o Paquistão, o surgimento dessa ideia com mais força. E essa formulação circula no mundo muçulmano também. No século XX, isso vai se agravar. O Bin Laden, que tem uma visão wahhabita, estava na Arábia, no momento em que o Afeganistão é atacado pela União Soviética, em 1979. Há uma grande fuga de afegãos para o que é hoje o Paquistão. Há uma assistência internacional, árabe, kuaitiana, de estados do Golfo, a esse pessoal. E a Arábia, em especial, como a visão religiosa era muito próxima, a Arábia se encarrega de construir escolas religiosas nos campos de refugiados, as madraças. Então você junta o que já era uma cultura local, com as escolas e os professores que vêm da Arábia. O jovem afegão refugiado no Paquistão, criado nessas escolas, vai ser criado dentro dessa linha, que é uma linha que já existia na região e vai ser reforçada a partir daí. Esse é o jovem que vai voltar depois, para dentro do Afeganistão, para lutar contra a União Soviética. Na época, com apoio paquistanês, porque o Paquistão era o país de fronteira e que tinha recebido os imigrantes, os refugiados. Apoio americano, no sentido de derrotar uma invasão soviética. E apoio árabe saudita, inclusive do Bin Laden, porque enxerga aí uma guerra santa. Isso coincide com um período em que os fundamentalistas estavam sendo expulsos, perseguidos pela repressão, nos seus próprios países. Havia uma grande quantidade de muçulmanos fundamentalistas. enxergando o declínio do Islã, o avanço do Ocidente como uma ameaça existencial. Expulsos dos seus países porque faziam oposição ao governo, é o caso do Egito. O governo egípcio perseguiu severamente os fundamentalistas. E a partir daí, você tem uma junção na fronteira do Afeganistão com o Paquistão dessas pessoas, vindas do mundo islâmico inteiro, àqueles que acreditavam numa guerra santa global. A União Soviética profanou um território muçulmano e ela era o inimigo da vez. Bin Laden vai para essa região inicialmente organizar a recepção dessas pessoas. Bin Laden teve uma hospedaria, ele recebia essa gente toda do mundo inteiro e encaminhava para dentro do Paquistão. Perdão, saía do Paquistão para o Afeganistão. Resultado, aí o Bin Laden conhece muita gente que vai depois lutar com ele, ele próprio vai para dentro do Afeganistão e participa dessa guerra santa contra os soviéticos. Na época, ainda não existia o Talibã. Existiam milícias afegãs várias, de várias etnias, de várias origens, lutando contra a União Soviética. Depois da expulsão soviética, essas milícias começam a disputar o poder entre elas e os próprios fundamentalistas acham isso um absurdo. Como é que a gente está lutando agora entre muçulmanos? Alguns dos jovens ainda presentes naqueles campos, Talib, quer dizer, estudante, Talibã é o plural. Os estudantes de religião ligados a uma etnia específica, que é a etnia Pashtun, que também tem um código ético e moral bastante rígido, muito do que se atribui ao Islã nessa região. Na verdade, vem do Pashtun. Existe um código tribal chamado Pashtun Wali, que prega uma submissão da mulher, que prega uma série de valores que a gente considera bastante radicais no sentido da visão ocidental, que prega inclusive um outro, que é o dever de receber bem as pessoas, o seu hóspede é inviolável, você não expulsa um hóspede, o que explica o apoio do Talibã ao Bin Laden depois. Essa juventude de estudantes forma o Talibã com a ideia de livrar o Afeganistão da guerra civil entre afegãos. Então, depois da expulsão soviética em 89, a guerra civil abre espaço para isso. E o Talibã, quando surge, surge com a promessa de restaurar a ordem. E é interessante pensar nisso. Por que o Talibã cresceu? Ele chega num momento de caos, em que você não sabia muito bem qual era a regra. Cada região dominada por um etnia, um general, um senhor da guerra, um warlord diferente, não havia regra, havia extorsão, havia bloqueios nas estradas, havia ataques, estupros, todo tipo de violência. E o Talibã, puritano como é, enxerga tudo isso como um desvio. Quando o Talibã chega em Kandahar, que é a sua base histórica, diz o mito de criação, isso se perde um pouco na lenda, que em 94, houve um estupro nessa cidade, o Talibã descobriu o estuprador, levou para a praça pública e executou. E a ordem se instala na cidade. O Talibã passa a ser visto como um grupo que é capaz de trazer a ordem de volta. Por rígida que seja, a ordem é clara. Se você não descumprir nenhuma regra, nada de ruim vai acontecer. Acabam os assaltos, acabam os bloqueios nas estradas, acabam as extorsões. O Talibã ganha um amplo apoio nesse período e a partir de 96, com a tomada da capital, Kabul, se transforma no grupo dominante. Bin Laden, antigo colaborador, tem aí um solo seguro, tem uma visão religiosa semelhante e a partir daí surge essa ligação Talibã-Bin Laden, com uma diferença fundamental. O Talibã tem uma base étnica, que são os pastus, afegãos, que estão presentes também no Afeganistão. O Bin Laden vem de fora, mas os dois dividem a mesma ideia. Depois que o Talibã se estabelece como governo, é que a outra face começa a se mostrar. Proibir as mulheres de estudar, proibir o jogo de azar, proibir a televisão, proibir qualquer influência estrangeira. A ideia era isolar a comunidade das influências externas. O Talibã vai assim até 2001. Existe uma tentativa, inclusive, de dialogar com o Talibã. Quando o Talibã se estabeleceu, ele foi bem visto, trouxe ordem, acabou o fluxo de refugiados para o Paquistão, estabeleceu-se um sistema organizado no Afeganistão. Mas, a partir daí, o Talibã recusa influência estrangeira. E o território afegão é central para se atingir algumas reservas de petróleo que estão na Ásia Central. Essas reservas não eram vistas como reservas abertas ao mundo, porque até 1991, os cinco países da Ásia Central, Cazaquistão, Turcomenistão, Uzbequistão, Kirguistão e Tadiqistão, os cinco estãos, eram repúblicas soviéticas. Então, isso não estava aberto. A partir de 1991, começa a cobiça sobre essa região. Para chegar lá, você tem que cruzar o Paquistão e o Afeganistão. A outra rota é o Irã, que também é uma rota difícil para o Ocidente. Tentou-se uma negociação com o Talibã, o Talibã não aceitou que o seu território fosse usado para isso. E aí, o Talibã, que era visto como um grupo que introduziu a ordem, acabou virando um problema. O Talibã também recebe, dentro do seu código de honra, e por causa da participação do Bin Laden nas guerras anteriores, membros do Talibã estiveram na luta contra os soviéticos. Existe aí uma proximidade muito grande. Em 2001, o atentado às Turres Gêmeas acaba colocando o Afeganistão na mídia, porque o Bin Laden supostamente estava abrigado lá. E de fato estava. E o código tribal Pashtun, o Pashtun Ali, impede, eticamente, e hoje pode parecer um absurdo no mundo em que a gente vive, mas esses valores são muito fortes nas regiões tribais. Quando os Estados Unidos exigem a entrega do Bin Laden, o Talibã simplesmente se recusa. Primeiro, por uma questão de conduta. Segundo, porque o Talibã tem uma visão de qual é o interesse externo sobre o Afeganistão. A Al-Qaeda, que é a organização do Bin Laden, surge, de uma certa forma, do mesmo processo do Talibã. Mas o Talibã tem uma ação especificamente local, ao passo que a Al-Qaeda pensa a sua ação numa escala mais global. No caso do Bin Laden, quando é que ele passa a enxergar o Ocidente como uma ameaça? A partir da década de 90 também, a partir principalmente da Guerra do Golfo. O Bin Laden fica extremamente frustrado com a monarquia saudita por ter permitido que os infiéis, os ocidentais, não os muçulmanos, ficassem na Arábia Saudita para atacar o Saddam Hussein no Kuwait, o que não quer dizer que ele gostasse do Saddam, mas ele também não quer a Terra Santa profanada. E a partir daí ele se torna uma pessoa não grata na Arábia, e o Afeganistão passa a ser uma base segura. Ele já tem o conhecimento da região, ele já tem as ligações todas estabelecidas. Existe aí também uma questão fundamental que foi a colaboração naquela época do ISI, que é o Serviço Secreto Paquistanês, que colaborou com a ida dos guerrilheiros para dentro do Afeganistão para lutar contra a União Soviética. Forjou-se aí um laço que não se conhece a dimensão real. Hoje fala-se da colaboração do Serviço Secreto Paquistanês com o Bin Laden. É fato que membros do Serviço Secreto têm uma ligação com os guerrilheiros da época da invasão soviética e depois. Então o Bin Laden, o Talibã e o Serviço Secreto Paquistanês todos agiram aí de uma certa forma em conjunto. E os radicais muçulmanos do Afeganistão também serviram à política paquistanesa por uma questão que a gente vai estudar um pouco mais adiante que é a da Cachimira. O Paquistão trava uma luta contra a Índia na região da Cachimira e o Paquistão usava o Afeganistão para treinar os seus militantes. O Afeganistão era uma base para que os radicais paquistaneses pudessem ser treinados fora do Afeganistão, portanto o Afeganistão fora do Paquistão, portanto o Paquistão não tem nada a ver com isso. treinava-se o paquistanês no Afeganistão para combater na Cachimira. Existe toda uma rede de relações antigas. A gente está falando de uma invasão soviética de 1979, 30 anos, 32 anos atrás, e de relações muito antigas entre todas essas pessoas. Quando o Talibã vira inimigo dos Estados Unidos, essas relações já estão forjadas. Quando o Bin Laden vira inimigo dos Estados Unidos, essas relações estão forjadas. E até hoje elas permanecem. A grande dúvida é até que ponto elas permanecem e o quanto o fundamentalismo entrou no exército paquistanês. Mas em termos de origem, o Bin Laden vem de uma linhagem fundamentalista árabe que tem uma linhagem irmã nessa exata região, que é o que a gente está discutindo agora. E aí as duas linhas se encontram, primeiro para lutar contra os soviéticos, com o apoio americano. O que faltou aos americanos foi a percepção de que eles não eram anti-soviéticos, eles eram anti-invasores, anti-qualquer coisa que não seja a nossa linha. Portanto, você está ajudando a lutar contra os soviéticos não quer dizer que eles são seus amigos. Naquele momento é uma aliança de ocasião. Depois, quando na década de 90 os Estados Unidos expandem o seu poder imperial, quando invadem outros países, quando a pressão americana cresce, os Estados Unidos passam a ser vistos como um grande inimigo. E aí o fundamentalismo se volta contra eles também. Esse é o surgimento da Al-Qaeda e do Bin Laden. Existe aqui um problema para a gente fechar essa discussão. o fundamentalismo é uma ideia antiga, vem de várias origens. O Bin Laden é árabe de uma dessas linhagens, encontra no Paquistão e no Afeganistão gente da mesma linha. Existe aí, é muito comum se dizer que a CIA criou o Al-Qaeda, criou o Bin Laden. Muita calma. O Bin Laden já era dessa visão. O que a CIA fez, o Serviço Secreto Americano, foi favorecer o armamento e o treinamento desses grupos durante a guerra contra os soviéticos. O Bin Laden não é uma invenção da CIA em si, o Bin Laden é o Bin Laden. A CIA favoreceu no sentido de apoiar um grupo dentro da lógica da guerra fria. Quem luta contra os soviéticos é meu amigo. Então quem está lutando, os radicais, fundamentalistas da fronteira paquistanesa com o Afeganistão, perfeito, vamos apoiar essa gente. Treinamento, armas, inteligência e informação. E a partir daí surge essa ideia de que a CIA criou o Bin Laden. A CIA ajudou os guerrilheiros afegãos e paquistanês a combater a União Soviética e os estrangeiros, os chamados árabes afegãos, que é o pessoal que veio com o Bin Laden. Depois a criatura se torna independente do criador. E aí vira isso que a gente viu até ser morto agora nessa ação americana em 2011. Então cuidado para não confundir fundamentalismo necessariamente com radicalismo nem necessariamente com islã. Apesar dessa ligação existir, existe o fundamentalismo radical no sentido da prática política, do impor ao outro e existe o fundamentalismo islâmico nos dois sentidos, o pacífico e o violento. Mas existem outras religiões também. E a questão de como a Al-Qaeda se formou. Uma última diferença importante. O Talibã é um grupo de ação local. Ele tem uma base étnica, inclusive fora dali muitos dos ideais talibãs não fazem sentido porque o Pashtun incorporou o seu ideal ao ideal fundamentalista. Então o Talibã é um grupo de ação local. Local para eles é Afeganistão e Paquistão porque é um grupo que ocupa essa fronteira dos dois lados. Eles não reconhecem essa fronteira. Al-Qaeda não. Al-Qaeda é um grupo que leva isso além no sentido de propor uma ação internacional. É isso, senhores.